Eu quero ser um velho que nem vovô Viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapatos fora fora do lugar Pra começar a brincadeira logo o seu A vida que eu amo é desse jeito Se meu avô não conhece, eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu avô não conhece, eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô Viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver, vou enrolar no chão No caminhão você vem rolar comigo Rolando beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Você está curtindo o joteado do regional Água de Cavaça ao Rio Eu quero ser um velho que nem vovô Viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver, vou enrolar no chão No caminhão você vem rolar comigo Rolando beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Do jeito que ele ensinou Você está curtindo o ilhão do regional Água de cabaça ao rio Levanta cedo pra lá, puta que eu tô bom Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade é a disciplina dos sermãos de mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu gosto que eu mereço esse troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em casa me esperar Mas tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza que eu dou conta disso tudo Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em casa me esperar Você está curtindo o joteado do regional Água de cabaça Cantando histórias ao vivo Levanta a senha e dobrala a puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermãos que mandem em dia Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço esse troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em casa me esperar Mas estou perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Quando é bom que tá fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Segunda-feira com certeza eu tô por cá E a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Obrigado.